Essa semana o ministro Aluísio Mercadante destacou no programa Bom Dia Ministro que o Brasil vai ser o primeiro país do Ocidente a fabricar os tablets, computadores de mão com tela sensível ao toque. Além disso, o país caminha para ser destaque mundial na produção de equipamentos de tecnologia da informação. Quem quiser vender tablets no Brasil com incentivo fiscal, e o incentivo é grande, é uma redução de 31% dos impostos. Só dos impostos federais, que nós vamos ter agora nesse segundo semestre, um tablet muito mais barato, ele tem que produzir 20% dos componentes no Brasil no primeiro ano, 80% em três anos. Então, o que nós pretendemos com isso? Trazer, por exemplo, uma indústria de semicondutores para o Brasil. Só 20 países no mundo produzem semicondutores. Nós queremos também trazer a indústria dessa tela de toque, essa tela que é o que constrói o tablet, que é uma tecnologia que está tendo uma grande aceitação mundial. Só quatro países no mundo, estão todos na Ásia, produzem essa tela. O Brasil será o primeiro país do Ocidente a ter essa indústria se nós concretizarmos os entendimentos que estão muito avançados nessa direção. Então, isso que nós estamos fazendo com o tablet, nós pretendemos fazer com os celulares, com os televisores, com os computadores, laptops, notebooks, PCs, ou seja, com toda a cadeia de tecnologia e de informação.